Eu por baixo e tu por cima Eu por baixo e tu por cima Se tu, se tu vim por cima Se tu, se tu vim por cima Se tu, se tu vim por cima Eu vou te macetar Eu vou te macetar Que delícia, caralho Olha só como que ela vem Ai, que gostoso Ela quer sentar no colo do pai, sabe que o pai é malvadão Quer sentar no colo do pai, sabe que o pai é malvadão Mas já é malvadão mesmo Mas já é malvadão mesmo Já chegou na treta pedindo saca Saca, 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 saca Naquela chata Menor te pega de quatro mesmo Puxa teu cabelo mesmo Menor te bota de quatro mesmo Puxa teu cabelo mesmo Mas já é malvadão mesmo Mas já é malvadão mesmo Ela chega na treta pedindo saca Saca, 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 saca Naquela chata chegou na treta pedindo saca Toca, 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 toca Saca naquela chata Saca, 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 saca Naquela chata chegou na treta pedindo saca Chegou na treta pedindo saca Mas já é malvadão mesmo Mas já é malvadão mesmo Minha nota pega de quatro mesmo Puxa teu cabelo mesmo Minha nota bota de quatro mesmo Puxa teu cabelo mesmo Mas já é malvadão mesmo Mas já é malvadão mesmo E caralho, vem! Eu por baixo e tu por cima Eu por baixo e tu por cima Se tu vim por cima Se tu vim por cima Se tu vim por cima Eu vou te macetar Eu vou te macetar Que delícia, caralho Olha só como que ela vem Ai, que gostoso Ela quer sentar no colo do pai Sabe que o pai é malvadão Quer sentar no colo do pai Sabe que o pai é malvadão Mas já é malvadão mesmo Mas já é malvadão mesmo Ela chegou na treta pedindo saca Saca, 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 saca Naquela chata Minha nota pega de quatro mesmo Puxa teu cabelo mesmo Minha nota bota de quatro mesmo Puxa teu cabelo mesmo Mas já é malvadão mesmo Mas já é malvadão mesmo Ela chega na treta pedindo saca Saca naquela chata Saca, 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 saca Saca, saca, saca Naquela chata Chegou na treta pedindo saca Tocas, 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 Saca naquela chata, saca, 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 saca naquela chata Tu chegou na terra, tá perdendo o saco Tu chegou na terra, tá perdendo o saco E aí, Coringa dos Fluxo Minha nota se pega de quatro mesmo, puxa teu cabelo mesmo Minha nota se bota de quatro mesmo, puxa teu cabelo Mas é malvadão mesmo, mas é malvadão mesmo